É, assim, sobre energia sexual. A massagem tântrica é muito isso, né? E eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acredito muito em energia total, né? Tenho um pouco de conhecimento do budismo, não sou tanto como eu gostaria, mas a energia sexual, pra mim, eu sempre falo assim, acho que sexualmente, qualquer ser humano precisa estar bem, abastecido, porque isso roda só a questão financeira, eu acho, né? Tudo a ver. Tudo a ver. É sentimento, não é técnica, não é muita técnica, é sentimento, pra mim, tá bem, sexualmente falando, é você tá bem com o seu eu, com o mundo, né? Sim. E por quê? A energia sexual é a energia de base, né, Ju? Então, percebam o seguinte, esses dias me perguntaram assim, Givan, por que as pessoas ricas têm problema com a sexualidade, com o sexo? Eu falo, não, peraí, elas não têm problema com o sexo. Elas tanto não têm problema com a sua sexualidade, não é com o sexo em si, mas com a energia sexual. Elas tanto não têm problema com a energia sexual, que são ricas. Porque o dinheiro, ele está intimamente ligado ao aspecto da sexualidade, ou seja, com a energia sexual. Por quê? Porque a energia sexual, além de uma energia base, é uma energia criadora, uma energia criativa. É ela que faz com que manifeste as coisas no mundo. Carro, casa, apartamento, relacionamento, seja o que for que você quiser manifestar no mundo, é a partir da energia sexual. Vamos tirar aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é tirar a energia sexual do sexo, tá? Vamos pensar aqui de uma forma além. Vamos elevar esse padrão aqui. Então percebam o seguinte, se a energia sexual não está vinculada ao sexo, se ela está sim vinculada à energia de base, principalmente à energia que faz a manifestação de todo aspecto material do que existe na sua vida, a gente precisa entender uma coisa. A questão não é que o rico tem problema com a energia sexual. Pelo contrário, ele tem tanta conexão com a energia sexual, mas ele usa pra ficar rico. Ele usa pra fazer dinheiro. Beleza? Isso é muito legal. O pobre transa que nem um coelho, Giovanni. Não, pode, às vezes... E por que não está rico? Mas olha só que interessante. Por que tem filho? Um dos motivos, né, Ju? Agora, olha que interessante, né? O pobre não fica rico porque toda a energia sexual está no sexo. São coisas distintas. Dinheiro é uma coisa, sexo é outra. Assim como o artista coloca a sua energia sexual na sua obra, o esportista coloca a sua energia sexual no treinamento, né? Então, percebam o seguinte, a questão, por exemplo, ah, minha mulher... Eu já vi homens falando assim, a minha mulher tem baixa libido, Givan. Eu falei, por quê? Porque você está me falando isso porque ela não quer dar pra você, não é? Aí os caras, é, é, pois é, faz meses que a gente não transa. Falei, pois é, mas o que a tua mulher faz? Ah, cara, ela trabalha numa multinacional, ela é uma headhunter. Porra! Onde que está a energia da mulher? Está no trabalho, porra! Está fácil. No trabalho, é. Dá pra curar com massagem tântrica? Não é cura, porque não tem o que ser curado. Ela só, a única coisa que ela precisa fazer é tirar um pouquinho essa energia de um canto pra colocar no outro, entendeu? Então, não existe uma cura nesse sentido. Claro que existem quadros de patologia, clínico, de abuso, de traumas, bloqueios. Aí a gente cura com a massagem tântrica. Se você está entupido com a massagem, a gente desentope esse negócio. Se você está entupendo com a massagem tântrica. Se você está entupendo com a massagem tântrica, você está entupendo com a massagem tântrica.